Quando eu estou na batalha, eu preciso adorar E quando eu recebo vitória, eu preciso adorar E quando isso acontece, não quero mais parar E quando eu estou na batalha, eu preciso adorar Há uma vontade em mim de adorar Eu vou te amar, meu senhor, e eu preciso adorar Há uma vontade em mim de adorar Eu te amo, meu senhor, e eu preciso adorar Esse é o dia que o senhor me deu Quero adorar, quero adorar Esse é o dia que o senhor me deu Quero adorar, quero adorar Esse é o dia que o senhor me deu Quero adorar, quero adorar Esse é o dia que o senhor me deu Quero adorar, meu senhor, e eu preciso adorar A vontade é de mim te adorar Ah, ah, ah O que eu acho mais melhor É sempre que eu te amar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Olha Olha Ah, ah, ah Ah, ah